Eu não aguento mais falar que o mercado tá caindo, eu não preciso mais aparecer aqui no canal e ficar inverno cripto ou birmart ou blá blá blá, eu não aguento. Hoje eu vou falar da nossa segunda maior stablecoin do mercado, a da Cardano e os motivos que levou de fato a essa subida repentina aí de, no momento em que eu gravo esse vídeo agora, 26% de valorização aí na última semana. Eu sei que muita gente que vai me criticar, vai deixar o dislike, vai falar alguns comentários, talvez grosseiros aqui nos comentários, né? Porque existe uma série de, uma torcida organizada e que eu admiro bastante, a galera de, os investidores, né? De Ada Cardano e assim, eu sei que eles são meio agarrados com o projeto e tá de parabéns pela comunidade. Mas vamos falar então hoje de Ada Cardano aí, o motivo que levou realmente ela a valorizar nos últimos dias e também já essa correção que a gente tá vendo hoje, se é oportunidade ou não, né? Da gente comprar a Ada Cardano. Mas antes, toca no botão que tem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, beleza? Pra você não perder nada que eu traga aqui pro nosso canal. Na próxima segunda-feira também, dia 24 de janeiro, não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas se já tiver passado, não tem problema. Se não passou ainda, vou deixar um link aqui na descrição, você vai clicar nele, você vai se cadastrar gratuitamente pra um evento que se chama 1 milhão com Metacoins. A classe de criptomoedas ligada ao metaverso, que realmente vai ser a classe mais promissora de 2022 e eu vou fazer um evento pra poder te ensinar tudo sobre isso e como você lucrar de fato com essas Metacoins. Então, pra você não perder, toca aí e se cadastra gratuitamente. Seguinte, vamos aqui pro CoinMarketCap, só mostrar aqui pra vocês. A Ada Cardano, né? Tava sofrendo aí uma grande baixa nos últimos tempos, né? Ela vem aí desde bem lá atrás, lá do ano passado, caindo bastante, bastante, né? Chegou a bater 3,10, se não me engano, 3,5 e depois voltou pra quase 1 dólar. Na última semana aqui, nos últimos 7 dias, né? Ela está subindo aí 26% e já ocupa o quinto lugar, né? Do CoinMarketCap, que é o ranking ali de capitalização de mercado das criptomoedas, ok? Se a gente dá uma olhada aqui agora no gráfico, a gente percebe que ela está tendo uma grande correção aí no dia de hoje, né? Porque todas as criptomoedas aí, todas não, né? A maioria, né? Absoluta, tá caindo bastante. Então, a Ada também, como a gente viu aqui, uma valorização dela massiva, né? Ela saiu aqui de 1,7 dólares pra 1,61. Então, é uma alta aí de 52%, né? Uma alta de 52% na contramão do que vem já acontecendo com o Bitcoin, com o Ethereum, com as demais criptomoedas, né? Que vem tendo quedas aí nos últimos dias. E ela realmente impressionou e subiu 52%, subiu 52%. Quem aproveitou aqui o fundo, né? Teve uma multiplicação aí do patrimônio bem interessante. Eu falei lá no meu Instagram, arroba Diego Bruno RF, você não segue, vai lá, segue agora, porque eu posto bastante coisa lá do meu dia a dia, beleza? Ensino bastante por lá também. Eu disse lá, né? E já vem dizendo há algum tempo que, pra mim, o preço justo de Ada Cardano seria 1 dólar. E eu estava com uma ordem realmente pendente, né? Em Ada Cardano aqui, uma ordem de valor realmente relevante. Acabou que buscou ali a região do 1,7, né? Buscou aqui 1,7 e já retornou daí mesmo. E olha só, nem ativou, né? Tinha aqui um... um... um alarme pra poder realmente, né? Se buscasse ali, eu achei que iria buscar, não buscou, fiquei de fora desse trade e perdi essa alta de 52%. Agora, Diego, por que que isso aconteceu? Eu disse aqui no início, né? Do vídeo que o Cardano tem... Ada Cardano tem muitos fãs, né? Existe aí uma... uma quantidade extremamente relevante de holders, né? Ada Cardano é uma das poucas criptomoedas que tá no grupo seleto, né? De... que possui mais de um milhão de holders, né? Ou seja, mais de um milhão de investidores no mundo inteiro. Então, assim, a Ada Cardano realmente é um projeto que as pessoas gostam. Por mais... por mais e apesar de a Ada Cardano ter muita promessa e pouca entrega de fato, então se o diferencial competitivo dela para as outras criptomoedas semelhantes, né? Tipo, Avalanche, Solana, Ethereum, realmente ela não tem um diferencial competitivo pra poder, de fato, né? Tipo, entregar o que promete primeiro, sair na frente das outras criptomoedas. Por isso que a gente vê as outras smartphones subindo bastante, a Ada Cardano aí caindo. Apesar de que teve essa alta, né? Nos últimos dias aí. Então, assim, se o projeto realmente tivesse um diferencial que saísse na frente, né? Dos outros projetos concorrentes, cara, não teria tirado a Ada Cardano da minha carteira de forma nenhuma. Gosto demais, entendeu? A comunidade é muito forte e isso é muito importante pro mercado de criptomoedas, entendeu? Mas, 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 por ela não ter uma série de diferenciais competitivos, eu resolvi tirar ela da minha carteira lá atrás. Eu comecei a investir em Ada Cardano quando eu custava 0,02 centavos. A minha última venda em Ada Cardano, se eu não me engano, foi a 2 dólares. O meu preço médio de venda em Ada Cardano ficou na região dos 2,30. Então, assim, foi uma alta muito relevante. Ganhei muito dinheiro com o projeto, ok? Mas, de fato, ele enrola muito pra entregar as novidades. Mas essa semana, olha só, mas essa semana saiu uma, foi lançado, né? Uma Metacoin na blockchain da Cardano. Chama-se Pavia. Eu acho que nem tem muita informação dela aqui ainda, ok? Mas é esse aqui, ó. Pavia. Então, aí ela teve essa alta justamente por causa deste, desta Metacoin que foi, que foi lançada na blockchain da Cardano. Olha só, Pavia. É uma Metacoin, né? Ou seja, uma criptomoeda ligada à Metaverse. Então, já vendeu bastante terreno, né? Olha só. É muito semelhante, né? Com o The Sandbox. E, então, assim, ela já faturou bastante, né? No roadmap, né? Aqui do projeto. Já fala que foi vendido aí bastante, se eu não me engano, 29 mil lotes aqui dentro do Metaverse dela. Olha só. Realmente, assim, bem... Já está bem popular, né? Esta Metacoin, já está bem popularizado. Mas é isso. Então, a gente não tem... Hoje, a gente ainda não tem muitas informações sobre esse projeto, ok? A gente não tem ainda muitas informações. A gente ainda não tem nenhum lugar onde a gente pode investir, né? Comprar essa criptomoeda. E, por ela ser uma Metacoin, ela já está no meu radar. Ela já está no meu radar. E, muito em breve, provavelmente, eu devo trazer um novo vídeo aqui pra vocês falando mais sobre esta Metacoin. Mas, de fato, né? O que é o que levou aí a essa recente alta de Ada Cardano foi justamente isso. Como nós também analisamos os gráficos, né? Apesar de ter os fundamentos, nós também analisamos os gráficos. Eu até falei lá na comunidade, né? Eu tenho uma comunidade hoje, maior comunidade de criptotraders, criptoinvestidores do Brasil. E eu falei, cara, Ada Cardano teve uma boa alta, mais de 50%. E a gente encontrou aqui uma boa resistência, né? A gente tem aqui uma resistência boa no gráfico diário. E eu acredito que aqui começa a ficar bom pra vender Ada Cardano. E foi dito e feito. Tá caindo aí praticamente 10% no momento em que eu gravo este vídeo. Mas, mas, olha só, aqui a gente pode ter, de fato, uma inversão de tendência. Por quê? Sempre que a gente tem uma grande queda em uma criptomoeda, igual a gente teve aqui, né? Em Ada Cardano, o que acontece? Ela consolida aqui durante um período. Ou seja, vai fazer esses movimentos. E depois ele vai acabar, em algum momento, né? Em algum momento ou outro, ele vai acabar rompendo e indo embora. Agora, se a gente analisar aqui também, somente aqui, a gente já percebe que a Zema já inverteu aqui pra cima. A gente já viu que a Zema já estão começando a inverter, né? Sinalizando uma reversão. E, de fato, a gente pode estar buscando por um fundo ascendente. O que é um fundo ascendente, irmão? É um... é este movimento aqui, ó. Fundo ascendente. Um fundo ascendente. Ou seja, busca um topo, fundo pequeno. Topo grande, um fundo pequeno. A gente pode ver, sim, se de fato, né? Tiver mais alguma atualização pra poder ser entregue aqui no projeto de Ada Cardano, a gente pode ver, de fato, a Ada Cardano continuar subindo. Agora, o que me deixa muito cético é o quê? O mercado como um todo tá caindo. Bitcoin tá caindo. SP 500 lá fora tá caindo. Então, assim, ficar comprado num projeto, eu não sei se valeria a pena neste momento, ok? Eu continuo com a minha tese de que preço justo de Ada Cardano é 1 dólar. Se buscar a região de 1 dólar, eu vou comprar, vou fazer uma compra massiva de Ada Cardano e eu trago um novo vídeo aqui pra vocês pra poder falar sobre isso, ok? Se você gostou dessa análise, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o gostei, porque isso é muito importante. Deixa aqui nos comentários pra mim se você tem a Ada Cardano, se você gosta do projeto, se você não tem a Ada Cardano, ok? Conta aqui pra mim nos comentários. Deixa também nos comentários aí criptomoedas que vocês queiram que eu analise aí nos próximos vídeos, ok? Então é isso aí. Muito obrigado, valeu e é nóis! Tchau! Tchau!